Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com God of War lá de 2018 Na nossa série que havíamos dado início aqui no canal E acabamos por não finalizar a nossa série em 4K, 60 frames No Playstation 5, curtindo assim a versão definitiva do jogo Se você ainda não viu, não deu uma espiada, o cardzinho está passando aqui em cima Vai lá, conheça, participe, acompanhe né E depois você cola nesse vídeo, caso você já estava acompanhando e tal Bora lá, nós acabamos de chegar no mundo dos elfos E precisamos cumprir uma tarefa aqui, bora lá Lembrando que nós estamos jogando dessa vez pessoal Totalmente despretencioso Estamos fuçando em tudo, sem pressa Opa, alguém virou membro do canal, obrigado, seja quem for Então assim, a gente está jogando de forma despretenciosa Sem pressa alguma Tentando platinar o jogo, né Que até hoje eu não platinei E por conta daqueles abençoados corvos de Odin, né Só Deus sabe onde está tudo aquilo lá Então a gente está indo bem devagar, bem de boinha Tá A guerra eterna A eterna guerra pela luz persiste A mesma luz necessária para Bifrost, claro Tá Não conseguimos ir lá, né Nossa, velho, na moral, estava com saudadezinha Estava com saudadezinha de jogar isso, mano Agora com o hype para o Ragnarok, né Por que não jogar? A pergunta que fica é Mano, você tinha um bagulho para estourar aqui? Não tem acesso ao lugar? Bom, estranho, mas ok Vambora E sempre olhando para o alto Para ver se não acho os corvos Eles ficam matando os elfos luminosos É guerra O fim de uma Os de Tônica perderam Toma, mano Toma Não caça, safado Nossa, até eu pegar essa mecânica de novo, velho Vai um tempo Vai um tempo Tá Tá De onde essas coisas vieram? Você está bem perto Isso Nada Nada. Tá, acho que dá pra seguir. Tá. Indicadores de área na bússola. Quando a bússola ficar dourada, indica um objetivo em algum lugar da área. Procure pistas ao redor. Ó, tô ouvindo barulhinho, mano. Calma, garoto. Calma, garoto. Tô ouvindo um barulhinho, velho. Tô achando que é o corvo, saca? Vamos falar com o Sindri. Como chegou antes de nós, anão? Disseram que nosso caminho era o único entre reinos. Pode ser o único caminho pra vocês, mas anões são cheios de surpresas. Isso não é resposta. Ah, é bom preservar o mistério. As coisas ficam muito banais quando se acumula todo o conhecimento arcântico que eu tenho. explorar os reinos em busca de recursos exóticos, produzir criações que desafiam a imaginação. Pra um novato, tudo isso deve parecer magia. Ah, tá bom. É magia. Tá feliz agora? Como posso ajudar vocês? Tá, mano. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos aprimorar. Tá bom. Mano. Cara, eu não quero trocar, mano. Encantamentos. Não, vou esperar por enquanto. Cara, essa aqui é bonita, mano. Mas aumenta tão pouco. Não, deixa eu ir pra lá. Valeu, meu amigo. Dá uma fuçada. Ah lá, mano. Vocês não estão ouvindo? O pru, pru. As vezes nem é saca, mas... Sei lá. Não custa dar uma fuçada, né? Vambora. O que disse? Não disse nada. Mesmo? Tá bom. Sua mãe falou sobre esse reino? Não muito. Só disse que como os elfos viviam lutando pela luz, eles ficaram isolados. Tá. Orvalho de recarga da Yggdrasil. Épico. Um pouco de orvalho da árvore do mundo traz benefícios duradouros. Aumento permanente da recarga em dois. Tá, vambora. Mais uma vez, não disse nada. Estranho. Podia jurar que você falou. O que foi, garoto? Vozes. Não tá ouvindo? Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... Malígano. Ai, 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 né? Olha, devemos falar com eles? Não. Talvez precisem de ajuda. Eles não nos impedem. Então não são do nosso interesse. Mas... Não são do nosso interesse. Concordo. Vambora. Olha só aquilo. Deve ser o tempo que ela falou. Olha, também tem vasos de areia em Elfheim. O que diz aí? Sem mim ou em mim, a morte é garantida. Dentro de você, sou a mais pura vida. Mas... Não tem nenhuma runa por aqui. Ah, vamos encontrar. De volta ao barco. Bora. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Elfheim é um lugar tão lindo, mas... Fica feio com a dele. Chega. Deixa as histórias pro barco. Tenha foco. Tá. Olha ali, ó. Tá vendo como tem que olhar, mano? Pronto. Nossa. 10 de 51. Tá acabando. Tá acabando. Olha ali um Zé Ruela ali, ó. Vamos guardar isso. Ok, artefato. Artefato. Beleza. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Vai, toma cuidado. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Foi. Puts. Caramba, tem que ter o ângulo certo. E eu vou conseguir daqui? Tem que ser de lá, né? Ah, mano. Só que ele não vai pra lá, não. E também não pula ali. Não dá tempo. Ah, peraí. Não dá, não. Não sei. Vambora. Foi muito tempo que eu joguei, pessoal. Muita coisa eu esqueci, velho. Ah, isso aqui a gente não consegue chegar ainda. Tá, tá sim. Opa. Caramba, velho. Nossa, eu não me lembro disso aqui. Alphine é um lugar tão lindo, mas fica feio com a guerra. Você tem o olhar de uma criança. Na guerra, um soldado só vê beleza no sangue do inimigo. Todo o resto se perde e às vezes nunca volta. Você entende de guerra, não é? Guerras existem por dois motivos. Sobrevivência ou vantagem. Batalhas podem ser vencidas pelo melhor soldado. Guerras só são vencidas por que se dispuser. A porta azul deve ser a entrada. Vamos! Cuidado, garoto. O que estão fazendo? A ponte sumiu. Cobriram o cristal com aquela coisa. Por quê? Para impedir reforços. Para esmada. Crista. Lubaquina, cara. Olha os Lubaquina. Foi. Cara, eu preciso pegar uns golpes ainda insano que o Kratos tem e eu não... Eu ainda não tenho aqui, mano, uma habilidade, ó. Vamos lá. É, isso aqui é interessante, mas não é isso, cara. Não. Não. Isso que eu quero, cara. É, isso aqui que eu quero. Bão demais. Isso é massa também. Isso é massa também. Caramba, velho. Eu estou lotado de coisa, saca? Não, não, não. Não é isso. Volta. Não. Cara, isso é muito bom. Nossa, isso é tão bom. Isso é bom. Tá, beleza. Ok. 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 Beleza Agora eu já posso fazer o que eu queria, mano Que era isso aqui, ó E até mais Ó Era essas delícias aqui que eu queria Beleza Com certeza, garoto Opa, mano, e vem Opa, o Bobaquino não Oh, delícia, velho Como isso é gostoso Pronto Foi Por que eles não gostam da gente? Não pertencemos a este lugar Espera Elas combinadas desse jeito Parecem uma runa Mas não faz sentido Vamos voltar para o vaso de areia Vamos lá O Simgri disse que a mamãe era uma guerreira Ela também lutou numa guerra? Mais ou menos Sua família foi decimada por inimigos rivais E ela foi a única que restou Ela viveu como guerreira Mas sua guerra era sobreviver Enfrentar um mundo implacável sozinha Por isso ela pediu para o Sindri e o Brock fazerem o machado? Ela tinha força para manejar a arma E sabedoria para fazer o bem com ela Ela se dedicou a proteger os fracos Então Ela ajudaria os elfos? Não É A única sobrevivente nada Agora a gente sabe, né? Pai Os pilares e o anel formam uma runa élfica O que diz aí? Sem mim ou em mim a morte é garantida Dentro de você sua mais pura vida Né? Só pode ser água Oh, moleque Garoto Eram as vozes de novo Mas eram outras Com menos raiva Estavam pedindo ajuda Estamos aqui pela luz Não me importa quem são ou o que querem Você nunca se importa com nada Você tem algo a dizer? Não Lugar O que é isso? Nossa Olha o que a gente achou Pai? Sim? As vozes que eu ouvi Foi meio difícil de entender Mas bem lá no fundo Eu acho que eu ouvi A mamãe Isso é impossível Mas eu sei o que eu ouvi Atreus Chega Ele parece diferente Olha só os chifres Atragênica Olha o Bubakina mestre aí Isso não deve ser coisa boa Mano, que saudade de usar isso O que é isso? Perceba! Fique longe daquelas jaulas. Por que será que estão trancados? Olha esses draugas. Mano, não importa porque eles estão trancados. Deixa eles trancados. É o mínimo. Prepara-se. O quê? Levanta aí, mano. Estou pronto. Espero que tenha valido a pena. Mais nada. Beleza. Eu teria que abrir aqui, né? Beleza. Beleza. É a hora. Beleza. Beleza. A esquerda! Ataque o inimigo! Ainda não! Lista! Ok! Será que aquele corredor lateral leva ao tempo? Vamos descobrir. É, não é o correto, né? Dá uma olhadinha aqui. Tá, eu preciso ver onde estão os outros. Eu preciso abrir isso aqui, velho. Galera, vamos tendo paciência. Como eu falei, é totalmente despretensioso. Eu não me lembro do jogo. Faz tempo que eu joguei, né? Eu não me lembro os caminhos, nada. E isso é legal. De certa forma, isso é legal. Mas tá ali, ó. Ó, tá ali o Bang. Ah, sobe tudo, mano. Vambora, deixa ele aí. Você tava errado agora, pô? Aham. Conheço a voz da mamãe melhor que qualquer um. Era ela. Ela se foi, garoto. Não fale mais disso. Tá bem. Tem nada aqui, tem nada ali. Acho que também não. Aqui até tem. Ah, cara. Pronto. E aí, bonazudo, o que, rapaz? Perceba. Uhuhu. 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 Mano, Cris, não vai buscar, mano. Muito bom. Espere, garoto. Lute. Puxa, garoto. Puxa, garoto. Eu vacilei, né, mano. Agora eu não consigo voltar mais, eu acho. Vai, Atreus. Manda que é nossa, garoto. Uhuhu. 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 Caramba, hein, velho. Isso é interessante. Toda ajuda do Atreus é bem-vinda, mano. Só que eu perdi aquele baú que tava lá atrás, mano. Agora eu não consigo mais pegar. Tá, vamos dar uma olhada, ver se não tem nada. Eu acho que não. Ei, será que a bruxa tá bem? Não queria que ela morrisse ajudando a gente. Ela sabia o que estava fazendo. Tá bom. Partiu, garoto. Eca, tem mais. Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer. Tá bom. Espere resistência. Certo. O Kratos é muito generalzão, né, mano? Da hora. Ok. Beleza. Opa, opa, opa. Olha um aqui, mano. Vai Ae Botei mais Foi Nossa, eu lembrava de você Vem cá Abra a boquinha Ele abriu a boquinha, filho Manda Você arrancou um pedaço dele Botei os sacos aí Ataque inimigo à esquerda Oh, louco O que é que faz isso, é? Vai, toma cuidado Tá, eu acho que tem que... Tô fazendo errado, mano Ataque inimigo chindais O que é isso? e aí e aí e aí eu não ia morrer não a tinha que bater mais uma então tá bom tá tá reduz o dano de alguém Deixa eu ver Tá É interessante Interessante, legal Mas eu ainda fico com o que eu tô, hein, mano Vamos lá, pra espaços Reduz o dano de ataques elfos escuros Isso aqui é interessante Não Um encantamento que aumenta a força Interessante Nada Bom, ok Sempre dando uma olhada, né, pessoal Vê se não tem os Os brengas ainda e dodinho Acho que não Tá, de boa Vambora Temos que dar um jeito de subir Bora, garoto Acho que a luz também faz outras coisas Talvez isso leve a gente pro alto Olha, a porta azul Conseguimos Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em luz sólida E quem vai, minha amiga? A porta não tem como abrir O quê? Temos um problema Essas portas não abrem Olá Não faz sentido Pra que serve a porta, então? Olá Venha Venha Vamos encontrar outro jeito Com certeza O anão de novo Sindri? Oi Sindri Achamos Nossa Você matou um ancestral? Sim Foi Difícil? Sim Você Só vai me falar isso? Sim Ai, mano Beleza, vamos lá Armadura, ó Ó, a gente consegue essa armadura aqui Que é de ancestral, né, mano? A gente tem um coração Precisamos de três Tá, legal Libera Não dá pra ver? Podia deixar ver, né? L1 pra ativar Libera uma onda de choque Que causa dano Tornoamento aos inimigos próximos Isso aqui é legal, hein? Ganha um acréscimo de fúria Estão no corpo de saúde Contração bem visível Qual que é a minha? Volta Vamos nessa Isso aqui parece ser tão interessante, mano Só que isso aqui eu acho que é mais, hein? Não esqueçam de lavar as mãos Seria isso Tá bom Por aqui Entramos Cara, eu odeio esse lugar Mas é claro Cara, eu não estou pronto Prepare-se Receba Beleza Cara, eu gostaria de acertar isso aqui, velho Pera aí Pera aí Pera aí, treuzinho Tá, vamos Essa parte eu odeio Por causa desses aqui Opa Nossa Beleza Você vai melhorar, se praticar Leia Da escuridão Proteja a luz Não deu muito certo pra eles Né? Tá Opa Ah, mano, tem mais Espera aí Ué, mas onde que eu pego a altura? Tem um ali Caraca, velho Será que eu tenho que atirar ali? Não Tem que mandar um Sei não Tá bom Vambora Ah Sério? Aí Agora foi Agora acho que eu consegui lá Aí Ok Ok Interessante Mas Não Opa Tô ouvindo corvo Cadê? Acho que não é o Diodin Não E vem Ali Ali A luz Eles cobriram com aquela coisa Por que fariam isso? Olha Outro elfo luminoso O que ele tá fazendo? Morrendo Ah, não Por que estão matando ele? Ele não fez nada Não faça suposições Está tendo apenas o fim da guerra, garoto Não sabe o que levou a isso Mas ele nem se defendeu Foi a escolha dele Nós fazemos a nossa Lista Preciso de um tempo Toma Opa 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 O safado Cara, essa finalização é muito Manda foca A luz está próxima Procure um jeito de entrar Deixa eu ver aqui Não tem mais nada Beleza Cara, como esse jogo é gostoso Meu Deus Deu certo Olha Mais pontes de luz Claro que deu certo Garoto Vai, toma cuidado Um pouco mais fácil do que pensei Aham, moleque Aham, moleque Tem inimigo a partir Caramba Caramba, velho Quase pronto Foi Beleza Você tá restaurando os caminhos Isso aí, garoto Vai aprendendo com o papai Opa, vida, mano Isso aqui é importante Nossa, essa parte aqui é chata Será que eu vou pegar de primeira, mano? Tem uma sequência chata aqui E eu não vou me lembrar Qual é a sequência, mano Caraca Certeza que não Mas vamos lá Ó, deve ser isso aqui Beleza Beleza Então Ok De boa até Achei que eu ia apanhar mais Opa Só porque eu falei Aí Aí Ae Acho que a gente não devia estar aqui Quieto Fica quieto Fica quieto, moleque Fica quieto Fica quieto Opa Cara, é enorme Olha o cabeção Ok Ok Foi por pouco Não se afaste de mim, garoto Nem precisa me falar isso Eca, é tão grudento E na Nuna Mais um Pra trás Uau Sim Estamos perto Mas vamos tomar cuidado Entendeu? Sim Essa parte é da hora Vamos Ali Esteja pronto Quando cair Temos que ser rápidos Tá Pule, garoto Cuidado Aí vem eles Fique atrás e proteja os lados Sim, senhor Vambora 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 Opa, meu Deus Pra cá Vambora Nem Continue atirando, garoto Eu abro o caminho Certeza, creitão? Nossa, cara Nossa, mano Mas que cara chato Agora vem Puta, agora que eu não preciso mais Que cena, mano Que cena, mano Você se feriu? Eu tô bem Uau Que lindo Boa A luz Tá fazendo o tempo inteiro Tá fazendo o tempo inteiro ressurgir Ela é a fonte de tudo Espera Tá Cantando Tô ouvindo A voz dela Eu disse que ouvi Acha que ela tá aí? Ah 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 Essa doeu A mão parecia pegar fogo Fique aqui Mas eu quero... Fique Aqui Só use em último caso Que da hora Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado Não é um presente Mesmo assim Vamos lá O que é isso? Faye Você tem que voltar Me deixou sozinho aqui Atreus Sozinho com ele Ele sempre se vai Ele nunca tá aqui Ele não me quer Ele nunca vai me querer Eu não o conheço E ele não me conhece Nem parece querer Eu sou forte Sou esperto Não sou o que ele pensa Eu sei das coisas Ele não fala comigo Não me ensina nada Devia ter sido ele Tá ouvindo? Ele Não você Que merda Cara Só que... Não é bem assim Eu amo meu pai Só queria que ele melhorasse Eu sei que ele consegue Se ele tentar Eu tento Mas se ele não tentar Volta por favor Eu sei que você tá por aí Em algum lugar Eu sei que ele não tem É essa música, velho. É... Acho que não. Não! Você ficou lá por muito, muito tempo. Não sabia o que fazer. Você me deixou de novo. Você nem liga. Eu... É impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? Sim. Olha, a saída é ali. Mas não tem luz pra fazer a ponte. A gente tá preso. E a corda de arco da bruxa é inútil. Garoto, o arco. Segure. Pronto. Agora sim, mano. As luzes de Alphine. Ok. Eu acho essa daqui uma das habilidades mais legais do Atreus, cara. Tem um cristal de luz lá na frente, no chão. Pode ajudar a gente a sair desse lugar idiota. Pode sim, garotão. Só um minutinho que é eu e meu vício de corvo antes. Aguenta aí. Aguenta aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Não, cara. Ali, ó. Cara, esse barulho de quebrando esses baús eu acho louco demais, mano. Deixa eu ver. Nada, 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 nada. Beleza. Tá, só voltamos pra cá. Beleza. Beleza. Ó. Ah lá, ó. Tá umas stonadas, cara. Dao, é aaganza demais. É realmente? Morreu, né? Não é isso não, né? Tá. Agora sim. Oh meu deus do céu, cadê? Ô louco, era pra ter pego, como que sim? Foi. Tá, vamos lá, melhorar as habilidades do Atreus então. Tá, isso aqui é bom. Muito bom. As ajudas dele também são boas. Tá moleque, você tá monstro. Não, peraí. Não, cara. Tá moleque. Tá bloqueada também. Relaxa moleque. Cadê? Ali. Foi. Cara, eu tô fazendo errado o... Peraí, Atreus. Deixa ele me atacar, Atreus. Olha o Atreus loucaço, mano. Tá bom. Mata ele por conta aí. E aí. Eu não estou defendendo certo, mano. Eu não estou defendendo certo, mano. Ataque rúnico leve O que ele faz? Tá, legal, mas não Cara, eu continuo amando esses ataques Que eu tô usando, velho, na moral Não te interessa, garoto Não lembro como é que lia isso aqui Assim Garoto Da luz viemos e a luz retornaremos A luz é o rio das almas Transformando-nos, consumindo-nos Transcendendo a vida e a morte A luz é a verdade A luz é tudo Tá bom A luz parece ótima, mas talvez deixe os outros meio doidos É, Atreus Atreus é zica mesmo Vambora Galera, espero que vocês estejam gostando É a primeira vez que a gente faz série no canal Em 4K 60 frames A versão definitiva Pô Eu tô muito feliz Calma aí, Atreus É lá em cima Não, cara Estamos em lugares abertos, né? Vamos dar uma olhada Não tem nada de... De corvo de ordem pra nenhum lugar Eu fico ouvindo uns pru-pru, cara Caramba Não é corvo, não? Ah lá, ó Vocês estão vindo? Não é os corvinhos do homem, mano? Ah lá, mano Tá um... Tá alto Sei lá Os outros estão onde? Aqui que eu tenho que tacar o bagulho, né? Cara, eu tô ouvindo muito alto, mano Os bichos Não é possível que eu não tenha Não é possível que eu tenha Descagado Já não dá tempo, mas... Foi! Não? Ah! Mentira! Não! Não! Cara, tava na cara do gol, velho! Eu não acredito, mano! Na moral, eu sou muito lento, cara! Eu continuo ouvindo os pru-pru, mano! Nada de pru-pru? Nada! Ah, cara, eu não queria ficar perdendo tempo, mano, mas... Aê! Olha o toco! Ai, mano, adoro isso! Beleza, aumenta a nossa fúria aí, vambora! Cara, eu juro que eu ouvi os corvinhos de Odin, mano! Juro! Bom, na verdade, eu não sei se é o corvinho de Odin, né? O que isso significa? Lembre do formato! É, eu sei! Nossa, mano, e o medo de ir embora e ter um corvo aqui que eu não tô vendo, mano! Ah, que raiva! Agora você pode alcançar o vaso. Aham. Vá em frente. O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce. É, é semente. Enigmas e típulos. Então, dá uma porta mesmo. Tá, mano. Nossa, se eu for embora eu perdesse a desgraça. Vambora. Vambora. Ótimo. Aquele chifrudo voltou. O que ele quer agora? Deixa eu ver. Elfos Luminosos. Beleza, vambora. Eu odeio esse cara. Ele vai voltar. A gente tem mesmo que descer aqui de novo? Você viu algum outro caminho? Não. Então. Toma a toco. Não tem como voltar pra cima daqui, sabia? Eu sei. Não tem como voltar pra cima daqui, sabia? Não tem como voltar pra cima daqui. Não tem como voltar pra cima daqui. Não tem como voltar pra cima. Que ótimo. Não vai ter quase nada. Ai, da deus. Um cifrudo. Pensa num bicho que eu odeio, mano. Pensa num bicho que eu odeio, mano. Mano, o Kratos é muito tocudo, mano. É só toco, moleque, velho. Foi. Vamos lá que vai dar bom. Porra, mano. Foi. Garoto, atire. Eu sei como funciona. Então vamos, moleque. Vambora. Tá com pressinha, Atreus? Atreus tá com pressinha. Onde será que tá os outros isso aqui, né? Falta só mais dois artefatos. E eu não posso perder, cara. Preciso platinar esse jogo. É uma vergonha não ter platinado aqui. Como é que é? Tá. Tchau! 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 Beleza! Tá, mas a minha força cai um pouquinho, mano. Tá, por enquanto não. Não sei onde estão os outros selos, não. É aqui que a gente luta com o Bubakina, né? É aqui, mano. Vou só dar uma fuçada aqui. É o lugar que a gente veio de início. Tá, vamos lá. Opa! Aqui, artefato. Não? Não. Nada. Tá, mano. Vamos lutar, vai. Não faço errado, mano. Quando eu... Ó, isso aqui, ó. Que eu preciso saber devolver, mano. Ó. Ó. Não era R2, mano. Ó, ele... É. Bumbakina! Droga! Caramba, Kalil! Nossa, mano. Já era mano, tá morrendo Morreu Cometemos nada, moleque Deixa eu ver um bagulho, mano O que eu tô fazendo errado aqui com o lance do escudo Que eu tô sempre fazendo coisa errada É isso aqui, ó Ó Pressione R1 Ah, R1, mano É R1, cara Pô, cara, eu queria pegar aquilo que tá ali, mano Mas não tem como pegar A menos Tá aí, mano Ataque único de gelo pesado Interessante Mas não Você lembra a resposta Garoto, leia isso Garoto, o que diz aí? Você só fala comigo quando precisa de alguma coisa Você tem algo a me dizer? Eu disse que você só fala comigo quando quer que eu traduz alguma coisa Se a mamãe estivesse aqui Se a sua mãe estivesse viva Nós nem estaríamos aqui Atreus Esquece Está bem Vamos lá Então Ela estava na luz? Quê? Você sabe Não Ela não estava Você nem ia ligar se ela estivesse Veja como fala Até o fim da jornada Alguém tem que manter o foco Não confunda meu silêncio com indiferença Tenha o seu luto Me deixe com o meu Ô mano Dá um abraço aqui Caramba Coitado Eu não sabia Não Como saberia Você não me conhece bem Eu sei que não é fácil Cara, como isso está bonito em 4K Meu Deus do céu Galera, vocês estiverem assistindo aí Tiver a possibilidade de assistir na TV Veja na TV É Bom saber isso Sério Então Vamos voltar a Midgard Enfrentar o Sopro Negro Ou acha que tem mais alguma coisa nesse ring Pai Você já conheceu alguém que ouvia vozes? No mar conheci homens desesperados Quando os sofrimentos acabaram Matavam a sede com a água do mar Pensavam que as sereias Criaturas malignas cantando em ilhas próximas Eram suas esposas e filhas Chamando-os para casa Puseram todos em risco Navegando em direção aos recifes E como ajudaram eles? Eles foram jogados no mar Voltaram? Vejo que andaram ocupados Que observador Eu sou mesmo bem meticuloso Vocês parecem estar se preparando para uma bela jornada Tem um templo abandonado em Midgard Que um anão transformou num depósito pessoal Abarrotou com todo tipo de tesouro que encontrou nas suas viagens pelos reinos Pelos reinos? Que reino ele visitou? O que ele encontrou? Fafnir era um colecionador agressivo de artefatos mágicos Quanto mais coisas ele tinha, mais desejava Para ele nenhum reino ou relíquia era perigoso demais Certa vez ele se aventurou em Niflheim Atrás de uma pedra de Amolar Ah Aposto que era uma ótima pedra Essa história tem objetivo? Tem sim Por acaso eu tenho uma pedra de entrada para o depósito do Fafnir Deve ter algo útil por lá Legal Obrigado, Sindri Não há de que Ah, e se acharem a pedra de Amolar Bom, seria muita gentileza se a trouxessem para mim Ok Uma hora a gente vai, meu amigo Cautela caso vá ao depósito Na última vez que fui lá Tinha sido dominado por todo tipo de nojeira Seu amigo não vai ficar chateado se a gente roubar tudo? Ah, 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 ah Não, não, imagina Ele morreu Ah, sinto muito Não, não precisa sentir Essas coisas acontecem quando se viaja de reino a reino Pergando até fatos valiosos que não são seis Não é? Faz sentido Opa Muito bem Tem nada aqui, nada Acho que dá pra ir De novo, me fale Entendeu? Eu prometo É Nem lembro mais como funcionava Ah, aqui Ok Que loucura pensar que os reinos existem no mesmo espaço Um em cima do outro É como se a sala deixasse a gente viajar sem se mexer É, meus amigos E é isso aí E aqui nós encerramos o vídeo de hoje Pessoal, espero que vocês tenham gostado demais, mano Ó, deu quase duas horas, né E com certeza a gente vai voltar com próximos episódios Até a gente terminar a saga dessa vez E depois vamos ferrando em live, cara Vamos jogando em live E ferrando, é sim A gente vai se ferrar porque vamos jogar nas dificuldades mais difíceis que existem Nunca zerei esse jogo nas dificuldades mais desafiadoras, né E em live eu acho que isso vai ser muito divertido ao lado de vocês Pessoal, muito obrigado Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! Tchau 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 Obrigado.